Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu vou falar sobre o rifle de precisão pesado, mais conhecido como Barret É o seguinte, nessa última semana, muitas pessoas no Reddit estão postando que essa sniper tem que ser nerfada O dano dela, principalmente, tem que diminuir Pra falar a verdade, eu não sei como tanta gente falou sobre esse assunto nos últimos dias É como se os assuntos explodissem na comunidade do jogo muito rápido, né? É tipo as skins de futebol, quando elas demoraram pra retornar à loja do jogo O assunto começou de leve, não deu um dia, dois, todo mundo estava falando sobre o retorno das skins de futebol Mas bom, como eu disse, muita gente está pedindo para que o rifle de precisão pesado seja nerfado Só que olhem só, um usuário no Reddit chamado XboneSoxx, ele fez um post explicando o porquê Esse item não deve ser nerfado E esse post, mano, teve quase 18 mil likes lá no Reddit O que é muita coisa pra ser um post de apenas um dia atrás Olhem só o que ele falou Ultimamente, tenho visto vários posts sobre nerfar a sniper pesada Parece que muitas pessoas estão chorando sobre o quanto de dano ela dá E depois reclamam que essa sniper não requer habilidade para ser usada Errado! Eu morro por uma sniper ou uma sniper pesada praticamente 3 vezes por temporada Enquanto eu morro por uma pump, né? Um tiro só na cara praticamente todo jogo que eu não ganho Esse é o mesmo argumento de jogadores preguiçosos Que primeiro pensam em construir e depois em atirar A sniper deve ser devastadora E você deve ser recompensado por um tiro de longo alcance É absolutamente estúpido que o mesmo grupo de jogadores Pense que a sniper pesada tem que ser nerfada E acha que faz sentido a pump matar num tiro só Salve a sniper! E bom, esse assunto ficou tão falado nos últimos dias Que até um membro da Epic Games respondeu esse post falando o seguinte Embora o equilíbrio esteja sempre sujeito a alterações Atualmente não temos planos de fazer alterações no rifle de precisão pesado Essa resposta deu um ponto final nessa discussão Muita gente estava falando porque ela deve ou não deve ser removida Mas já deu para perceber que a Epic não tem planos em alterar a Barret, né? Ou seja, se você está preocupado em ela ser nerfada Ela não será nerfada Pelo menos por enquanto a Barret vai continuar sendo a mesma por um bom tempo E bom, vamos trocando agora de assunto Falando sobre outra coisa bem interessante Sobre o pacote de itens da Nvidia Porque semana passada, na loja de itens do jogo Foi lançada a skin exclusiva desse pacote Sendo vendida por V-Bucks E esse foi um assunto muito falado, muito polêmico mesmo Mas bom, nesses últimos dias Um usuário no Reddit chamado GoPro Ele publicou um print Em que ele fez uma pergunta ao e-mail da Epic Games Ao suporte da Epic Games, melhor dizendo Ele perguntou sobre esse pacote de itens Porque eles chegaram na loja do jogo sendo que eram exclusivos Olhem só a resposta da Epic Recentemente nós vendemos os itens do pacote Counter-Attack Na loja de itens do Battle Royale Depois de incluir na promoção da Nvidia Que esse pacote seria exclusivo Por conta desse erro Nós vamos dar uma nova variante Ao conjunto Counter-Attack Para o pessoal que comprou esse conjunto Através do pacote da Nvidia Comprando as placas de vídeo da Nvidia Durante essa promoção Informações adicionais sobre a nova variante Nós vamos colocar no jogo Assim que é disponível Então quem comprou o conjunto de itens Lá da Nvidia A skin, a mochila e tudo mais Através da promoção das placas de vídeo da Nvidia Tipo, comprou a placa E ganhou os itens no jogo Em breve Irá receber um novo estilo Aí uma nova variante Na sua conta Gratuitamente, tá? Isso é uma forma de recompensar Essa galera que Realmente apostou nessa promoção exclusiva Da Nvidia Porque semana passada Como eu disse A skin desse pacote Apareceu na loja Ou seja Muita gente comprou a skin Na loja E ela deixou de ser exclusiva Então a galera ficou realmente Muito bolada com isso E tá aqui a resposta da Epic E quem comprou a skin exclusiva Na loja Obviamente não vai receber Essa nova variante da conta Ela sim será exclusiva Para a galera que comprou Esse conjunto Através da promoção Da Nvidia Ok? E essa pode ter sido uma resposta Também para outros conjuntos exclusivos Por exemplo A skin do Galaxy Você só ganha a skin do Galaxy Comprando certo aparelho Da Samsung Só que como a skin da Nvidia Apareceu na loja Muita gente ficou se perguntando Se a skin do Galaxy Poderia aparecer na loja Também ou não Sendo vendida Por V-Bucks A galera começou a falar muito Sobre isso Foi um assunto realmente Muito polêmico Semana passada Mas como está escrito Nesse e-mail Foi um erro Eles terem colocado O pacote da Nvidia Na loja É bem possível Que eles não coloquem Outros pacotes Exclusivos na loja Também Mas esse assunto Nunca deixará de ser polêmico Já que nunca temos Uma resposta definitiva Da Epic Games Quanto a isso E galera Continuando o assunto Aqui falando sobre Coisas polêmicas Coisas que o pessoal Comenta bastante Eu quero falar Sobre um tweet Que o Miphi fez Aí recentemente Quem não conhece o Miphi Acho bem difícil É um streamer Muito famoso E um pro player De Fortnite também Enfim Olhem só o que ele colocou No Twitter Que itens da cor cinza Da raridade comum Não deveriam ser dropados Nos baús Por favor Deem like E retweetem E esse post Chegou a 16 mil likes E 5,2 mil retweetadas Foi um alcance tremendo E o mais legal É que nos comentários O pessoal falou muito Sobre o rifle De infantaria Da raridade comum Da cor cinza Só que um detalhe Esse post Esse tweet Foi feito No dia 10 de março Antes da atualização Do patch 8.1 E o que eles mudaram No patch 8.1 Exatamente Eles removeram O rifle de infantaria Da raridade comum Aí do jogo Foi um negócio Bem engraçado Acho que com certeza Teve uma relação Com esse tweet Que o Miphi fez E a galera começou A falar muito Sobre esse item Que estava sendo dropado Em praticamente Todos os baús E isso eu tenho que concordar Tá ligado? Antes da atualização passada Todo baú que eu abria No começo da partida Eu encontrava um rifle De infantaria Da cor cinza Que eu não acerto Um tiro E eu tomava uma pampada Na cara Morria bem rápido Mas enfim Agora não temos mais Esse problema E a gente sabe Que a Epic Games Adora escutar O pessoal famoso Na comunidade do jogo Se fosse um player comum Comentado isso aí No Reddit Tipo Há armas comuns Sendo removidas Dos baús Ninguém ia dar bola Tá ligado? Mas como foi o Miphi Teve uma repercussão Muito grande E com certeza A Epic Games Estar de olho Nessa ideia Mas eu quero saber A opinião de vocês Também sobre esse assunto Vocês concordam Que itens comuns Devem ser removidos Dos baús? Com certeza Se isso chegar no jogo Ia mudar muito O loot do chão Porque tem que ter Um balanceamento De itens comuns Incomuns Raros 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 Épicos E lendários E se não tem Item comum Nos baús Tem que ter Muito item comum No loot do chão Então acho que Não ia mudar Tanta coisa Mas eu quero saber A opinião de vocês Sobre esse assunto Se vocês concordam Com a opinião Do Miphi Ou não Ok? Enfim galera O último assunto Que eu separei Aqui no vídeo de hoje É sobre o modo De jogo Que foi encontrado Dentro dos arquivos Do jogo O nome do modo É Going Green Ele foi encontrado Depois da atualização Desse último patch 8.1 E a descrição desse modo Diz o seguinte Clássico Battle Royale Com toque do dia de São Patrício Todo saque de baú É incomum Apenas o item Tesouro Enterrado Fornece um saque Mais raro Então galera Pra quem não tá ligado O dia de São Patrício É no dia 17 de Março Daqui dois dias E é muito provável Tipo 99.9% de chance Da skin da Sargenta Trevo Verde Retornar ao jogo Essa skin Não volta ao jogo Há muito tempo E é muito provável mesmo Que ela apareça na loja Nos próximos dias E junto com ela Seja lançado Esse novo modo Going Green Que é basicamente A mesma coisa Que aconteceu com a skin Do Coringa A skin do Coringa Foi muito tempo Sem aparecer no jogo E ele voltou A loja nessa semana E junto com ele Chegou no jogo O modo Fuga Que também estava Há muito tempo Sem aparecer no jogo E também veio Os desafios alto risco Que você pode ganhar Algumas recompensas Gratuitas Por isso eu não duvido Galera Que junto com a skin Da Sargenta Trevo Verde E esse modo Going Green Também cheguem no jogo Novos desafios Para a gente ganhar Recompensas gratuitas Em homenagem Ao dia de São Patrício Isso não foi encontrado No nosso arquivo do jogo É apenas a minha opinião Mas eu não duvido nada Claro que nada Está confirmado aqui E já que eu toquei No assunto dos desafios Alto risco Muita gente me pediu Para fazer um vídeo Mostrando como resolver Essas missões Só que é o seguinte São desafios Extremamente simples E fáceis Não precisa de um vídeo Tá ligado Olhem só O primeiro desafio É para concluir Desafios da fuga Dois desafios Assim você ganha A picareta Sem mistério Outro desafio É para vencer Uma partida da fuga Uma partida Assim você ganha A mochila Da lhama de cristal Outro desafio É para vencer Três partidas Cinco partidas Usar uma desempuxadora Em diferentes partidas Tipo em cinco partidas Diferentes Você tem que usar Uma desempuxadora Um desafio Muito simples E fácil Causar dano A jogadores Carregando joias 200 de dano Então quando tem Aquele oponente Que está com a lhama De cristal Nas costas Você apenas Causa dano nele Tá ligado Bem simples Também E o último desafio É para você pegar Uma joia Em diferentes partidas Do modo fuga Em três partidas Diferentes Esse desafio Pode demorar um pouquinho Mas é muito fácil Também Ok mano De qualquer forma Se você tiver Alguma dificuldade Em resolver esses desafios Eu vou deixar Na descrição Desse vídeo O link De um vídeo Que eu fiz ano passado Mostrando como resolver Os desafios alto risco Que são basicamente Os mesmos Que foram lançados Nesse ano Tipo o modo Foi lançado no passado Com praticamente Os mesmos desafios Desse ano aqui Só mudaram Algumas recompensas Ok Tenho certeza Que aquele vídeo Pode te ajudar Caso você tenha Alguma dúvida Certo Mas enfim galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre a sniper pesada Se você acha Que ela merece ou não Ser nerfada E também sobre Os itens comuns Se você concorda Com a opinião do Mif Se você acha Removidos aí Dos baús Nas partidas E mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo De todas essas novidades Para eles deixarem Nos comentários As opiniões deles também E também para aquele Seu amigo Que está louco Para comprar a skin Da Sargenta Trevo Verde Para ele ficar sabendo Que é muito provável Que ela chegará Na loja de itens do jogo Nos próximos dias Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí E aí